Vai ferver, é Liverpool e Manchester United. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Memphis Depay está partindo para o gol. Olha o pai, Cristiano Ronaldo! Gol! Gol! Rápido! Para abrir o placar logo no começo. Está na tela para a gente rever, a bola é alçada na área. E ele cabeceou tranquilo, nem precisou saltar. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Hakimi, Gundogan. Neymar. Depay. Livre, livre, quero ver! Gol! Aproveitou bem demais o espaço que teve. Iniciou a arrancada, viu o que dava e foi carregando a bola até marcar um golaço. Linda jogada individual. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Mané. Neymar. Bola no Mendy. Memphis com ela. Neymar gosta e tem a bola. Cristiano Ronaldo. Neymar. De Bruyne. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Para fazer e diminuir. Defesaça. Chicotada na cara dela, passa perto para fora do gol. Gol! Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. A bola bate nele, sai e é arremesso. Com ela, Gundogan. Salah. Kantê. Mané. Federico Valverde. Mendy. Neymar gosta e tem a bola. Mané. A placa indica mais 2 minutos. Zala. Neymar. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. Bola rolando. Segundo tempo. O Manchester United tem ampla vantagem. Vem no placar. Luka Modric. Cristiano Ronaldo com a bola. Kantê. Mané. Passa para o Salah. Faz o desarme. Neymar. Vem Neymar do ataque. Quero ver. GOOOOOOOL. 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 Já são dois na conta. Quem é que para. Quem é que para para não para nunca. Está aí o replay. Repara como o Neymar ignora a marcação. E aí todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo é perigoso no jogo aéreo. Deram bobeira. E está aí o resultado. Caixa. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Ashraf Hakimi. Passa para o Salah. Mané. Bola com o Valverde. Neymar. CR7. Está na cara do gol. GOOOOOOOL. Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. Esse é o replay do gol. Olha que bela bola levantada na área. A marcação estava muito distante. E ele cabeceou sem pular. Jogo parado. O Liverpool vai mexer. E o placar só aumenta. Que isso. Está 4 a 0. Saliano Gloo. Chegou bem. Prato Barça em falta. Sai pela linha lateral e arremesso. Modric. Lionel Messi. Para fazer o gol. O árbitro dá pênalti para o Manchester United. O jogo está parado. Subiu a placa. CR7 para fazer. going to let's. Raquel. A quim. Pressão. Bom corte. Recupera a bola no ataque. Valverde. Queu. 43 Segundo tempo Mané pra fazer O goleiro vai até a bola Numa boa, fica com ela Luka Modric Trila o apito pela última vez Acabou Vitória do Manchester United Ganhou com folga E a comissão E a comissão